Fala galera, as carretas na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei, a Lendas da Justiça galera. E dessa vez eu tô aqui pra falar sobre o novo personagem que vai estar chegando no global, meu amigo. Você vai ficar super animado como eu estou, mas antes é claro, deixa o likezão aí, não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. E galera, lembrando sempre aqui do parceiro do canal, galera, aqui é a Petode. Na Petode você consegue até 25% de bônus nas suas recargas. Botou 100zão, pode pegar até 25, ou seja, bota 100 galera, mas na verdade você ganha 125. Ah, Sky, mas pra onde vai os 25 galera? Vai pra sua carteira, você precisa baixar a carteira galera, AppCoin's Wallet, é nela que você vai estar pegando e recebendo os bônus galera. Pra poder pegar os 25% completo, você precisa pegar aqui, ó, código promocional e botar aqui, ó, Sky Lendas. Você vai pegar os outros 5% que você precisa aí pra fechar os 25%. Galera, pra quem bota recarga, não tem coisa melhor, pô. Chega uma hora que você vai ter recarga sobrando aí, beleza, na sua carteira. Você vai poder carregar pela sua, no caso pelos créditos, né, que você ganha. Não precisa gastar dinheiro, né, cara? Vai pelos créditos aí, muito bom. Beleza? Tamo junto galera e vamos partindo aqui para a novidade, galera. Quem vai chegar é ninguém menos do que Poseidon. É isso mesmo galera, o próximo deus a chegar no game aqui no global é o Poseidon. Então vamos ver aqui, ó, o que eles postaram no Facebook, ó. Sansei Lendas da Justiça, ó, saudações, novo Cavaleiro de Evento Up será desbloqueado em breve. Então você terá uma probabilidade maior de recrutá-lo para a sua equipe. Adivinha quem é um Cavaleiro? Nem precisa, né, pra essa imagem aqui, ó, nem preciso dizer. O que acontece? Vamos lá, aqui tipo, adivinhar e tal a recompensa do evento, a disposição das recompensas. Tá vendo? Isso será dentro de 3 dias úteis após o término do evento. Então provavelmente galera, a manutenção deve estar ocorrendo amanhã, tá? Amanhã deve estar ocorrendo a manutenção para quinta-feira. Provavelmente aí está chegando esse novo personagem, tá? E meio que caminhando também junto com algumas coisas de Natal. Eles postaram até um eventozinho aqui, ó, no Facebook, galera. Um eventozinho de Natal aqui, ó, caso você queira também participar. Super tranquilo, super fácil, não tem nada difícil aqui. Dá pra você participar também aí. E galera, vamos que vamos aqui pra gente dar uma olhadinha que o personagem que vai estar chegando, galera, vai chegar meio que já pra caminhar a gente para o término de uma saga, galera. E a saga é a saga de Poseidon. Tá vendo aqui, ó? Saga de Poseidon, galera. Então, temos aqui, ó, já Isaac de Kraken, Tetis, Krishna... Aqui, ó, daqui de cima já tem todo mundo. Acho que só falta, rapaz... Deixa eu ver lá no principal, né? Eu acho que só falta chegar o Bion de Cavalo Marinho, cara. O resto, acho que tudo já foi. Então, galera, falta chegar ele, se não me engano. O Poseidon, né? Obviamente. Eu acho, assim, de Marina e da saga de Poseidon mesmo. Acho que só faltam os dois, se não me engano, tá? Ah, também tem pra chegar, né? Já chegou a maioria, né? Falta também o Ikki de Leão. Então, pode ser que também, que no meio termo aí, nesse meio tempo aí, na verdade, né? A gente consiga pegar também esse personagem. Ah, acho que aí daqui a gente vai pra onde, galera? Qual saga que a gente vai avançar? Galera, a gente vai adentrar na saga de Hades. Exatamente após a saga de Poseidon, vem a saga de Hades, beleza? Então, a gente vai tá partindo também pra saga de Hades. Aqui, ó, já tem todos os personagens, menos o Ikki e o novo também aqui, no caso, o Shaka, beleza? Daqui, isso aqui. Aqui só falta o Bion de Cavalo Marinho, mas isso aí eu já falei, vai tá fechando. Daqui pra baixo, galera, nós temos aqui, ó, esta personagem também pra chegar. Já fiz um vídeo falando sobre as habilidades dela. Muito boa, cara, muito boa. Suportizão excepcional, cara. Ela é muito top, beleza? E aqui, vindo aqui mais pra cima, a gente vai ter, galera, o próprio Poseidon. O Poseidon é um cavaleiro de luz, como você pode ver aqui, o signo de luz. E um cavaleiro de habilidade, galera. Muito top aí. Esse personagem vai tá chegando aí já, pá, no hype muito alto. Muita gente vai querer tá utilizando o Poseidon. Porque ele é muito bom. Combina com a Teth, galera. A Teth, ele tem um combozinho bem interessante, que ela morre no lugar dele, beleza? Assim, faz com que o Poseidon fique mais tempo na partida. E estamos falando de um deus, né, galera? Chegando aqui. O outro deus, na verdade, que é a Atena. Mais ou menos, né? A Atena, galera, não é tudo isso, né, galera? Vocês sabem. Tipo assim, é boa. Mas ela não tá com a armadura. Ainda tá bem no comecinho. É a primeira Atena ainda. A Atena bem, assim, crua mesmo, né, cara? Depois que ela vai pegar encorpando dentro, assim, na saga de Hades. Que ela, eu acho que pega, assim, uma importância maior. Vamos dizer assim. Porque nas outras sagas é só resgatar Atena. Porque o Hesf, tudo bem que na saga de Hades também, né? Mas no finalzinho que ela dá um brilho lá e tudo mais. Mas, enfim. Temos aqui um Poseidon. Um personagem bem interessante. A imagem dele aqui, ó. Muito legal, cara. Muito legal. Tô hypadão pra esse personagem aqui. Eu acho que vai ser um personagem bem bacana de se ver. Principalmente no global, cara. Que a gente não tem, assim, ó. A armadura dele também. No global que a gente não tem ainda um outro deus, né? Só Atena. Depois vai chegar mais, né, cara? Vai ter aqui, ó. Os deuses da saga de Hades, né? Provavelmente ainda vai estar chegando aqui na... Futuramente, né? O Hades com armadura. Beleza? Com o seu corpo original, com armadura e tal. Acho que vai ser também bem legal de se ver aqui. E, galera, estamos contados pra futuramente também. Aí, talvez, uma saga aí de Lost Canvas. Então, galera, vem comigo. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, meu amigo. Se inscreve no canal aí, beleza? Porque eu trago tudo aqui que eu posso e corro atrás aqui de Sanseya. Lendas da Justiça. Eu acho que tem muita coisa legal pra chegar no game ainda, cara. Até aqui ainda falta o Ikki também, com armadura divina. Falta o Hades, né, cara? Com a armadura também dele divina lá. A Brabíssima. Então, tem bastante coisa, assim, interessante. Aqui já temos também... Falta alguns dos juízes também, galera, pra chegar. Então, aqui ainda falta bastante coisa, pra falar a verdade, da saga de Hades. Mas, sim, também estamos caminhando para a última parte da saga de Hades. Já estamos aqui, ó, no Campos Elíseos, né, cara? Até na introdução aqui do game a gente já vê. Mas, assim, ainda tá... Dá pra caminhar um pouquinho ainda, até chegar todos os personagens. Já no global, galera, só tem o Bia de Cavalo Marinho, Poseidon e o Ikki. Que eu posso dizer assim que teriam na sequência, né? Que eles estão seguindo. Mas, é isso aí, galera. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like. Eu ia trazer aqui as habilidades de Poseidon, mas eu prefiro esperar chegar no global e na moral pra gente poder estar lendo as habilidades sem tradução esquisita, que senão fica bem complicado, beleza? Tamo junto e é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!